Mais a frente com o Kaique, protege o Kaique, buscou a jogada mais a frente com o Brito, acabou perdendo a posse de bola, mas ele brigou e ganhou, veio o Brito, tenta acelerar agora o São Paulo, driblou a marcação Brito, serviu o Pauberg, ajeitou bonito, pode pintar mais um, é o gol da briga, é o gol da vontade, é o gol do talento do time que briga, ataca e não desiste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja nosso comentarista aqui, também participe junto com a gente da transmissão e vem São Paulo. Brito botou no meio na entrada da área, tocou para trás, sobrou para o Brito, chute! Gol! Acabou perdendo para o Léo Silva, muito participativo nesse início, o Brian tenta a jogada pelo meio, o São Paulo insiste, o toque dentro da área, foi tocado, é penalti! Derrubado o Brito na área e o... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal